Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Eu não canso de falar, chegando com mais um super vídeo de retrospectiva pra você. Já virou tradição do nosso canal. Eu não canso de dizer que estou fascinado com essa série, por poder conhecer mais profundamente a história de grandes artistas. Alguns deles, realmente a gente não conhecia profundamente, porque faleceram há muitos anos atrás. São histórias fascinantes. Eu espero que vocês estejam gostando como eu estou gostando. Nós que morreram no ano de 1986, acompanhe nossa retrospectiva. E vamos começar com um dos grandes humoristas do Brasil, que foi Ari Leite. Ele que nasceu em Cantagalo, no estado do Rio de Janeiro. Participou do Deu a Louca no Show, Reapertura, Humor Livre, A Festa é Nossa, Balança Mas Não Cai, entre outros, Vivo Gordo. Ele criou personagens marcantes, entre eles o Saraiva. Você lembra do Saraiva? Foi revivido posteriormente por Francisco Milani. Foi interpretado também por Leandro Rassum, agora recentemente. E claro, seu maior papel que foi o Gaguinho. Ele faleceu ainda cedo, 56 anos de idade, no Rio de Janeiro, em 2 de agosto de 1986. Que saudade. Grande Ari Leite. Vamos falar desse grande músico Cliff Barton, lendário baixista do Metallica. Em uma viagem pela região europeia, em turnê, a banda percebeu que dormir em camas desconfortáveis em seu ônibus era desgastante. Como uma solução paliativa, os membros tiravam a sorte nas cartas todas as noites, para que um deles dormisse no beliche de cima, que era mais confortável. Na noite do dia 27 de setembro de 1986, Cliff ganhou nas cartas, com mais espadas. O jogo foi a última conversa de Cliff. Cliff estava dormindo, quando de acordo com o motorista, o ônibus da banda derrubou no gelo acumulado na pista. E capotou na grama, na comuna em Jugleb, perto de Dorarp. Uma região rural do sul da Suécia. Cliff, no beliche de cima, foi jogado para fora do ônibus. Infelizmente, o ônibus ao capotar, caiu em cima dele, criando a vida do jovem músico. Ele tinha apenas 24 anos de idade, no auge da carreira. O corpo de Cliff foi cremado em suas cinzas jogadas em Maxwell Ranch. Vamos relembrar o grande cantor que fez dupla com Dalvan e se sagrou das duplas mais completas da música sertaneja, Duduque e Dalvan. Duduca faleceu ainda jovem, aos 49 anos de idade. Duduca hoje segue a sua carreira solo. Seu nome de batismo era José Trindade. Ele nasceu em Anápolis e faleceu em Mojiguassu, em 17 de fevereiro de 1986. Duduca faleceu vítima de um infarto. Grande cantor. Vamos falar do ator Émile Édé. Ele era um ator de origem francesa, mas que a sua carreira foi no Brasil. Ele esteve na novela Um Sonho a Mais, em 1985. Participou também de Gabriela Crave Canella, de 1983. E após o seu falecimento, em 1986, com apenas 33 anos de idade, em decorrência da AIDS. Inclusive, ele foi sepultado no cemitério do Morumbi, em São Paulo. Foi lançado Além da Paixão, posto na mente, seu último trabalho. Grande ator, que eu também não conhecia, que tinha falecido, vitimado pela AIDS. E, inclusive, estará no terceiro vídeo da série. Chegou a vez de homenagearmos um dos maiores apresentadores do Brasil, que foi Flávio Cavalcante. Seu primeiro programa de rádio foi o Discos Impossíveis, na rádio Tupi. E que depois passou a ser transmitido pela rádio Mairinque Veiga. Na televisão, começou em 1957, em um instante maestro. Tupi, passando pela TV Rio, TV Excélsio, trabalhando na Rede Bandeirantes. E, claro, sua última passagem veio pelo SBT. Era um comunicador incrível. No dia 22 de maio de 1986, Flávio Cavalcante fez uma rápida entrevista em seu programa e jogou o dedo indicador para o alto e disse o seu bordão clássico. Nossos comerciais, por favor. Após o intervalo, Wagner Montes substituiu Flávio, anunciando que ele voltaria na próxima semana, que não ocorreu. Flávio havia sofrido uma isquemia miocárdica, e levado para o Hospital Unicor, em São Paulo. Faleceu quatro dias depois, em 26 de maio de 1986. Seu sepultamento, acompanhado por milhares de pessoas. No cemitério municipal de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. No dia seguinte ao falecimento de Flávio Cavalcante, o SBT fez uma coisa que nunca foi feita em nenhuma emissora, em luto por um dos seus apresentadores. Ela ficou fora do ar até o sepultamento do apresentador, em sinal de luto, em respeito, com o slide dizendo Estamos tristes com a morte do nosso colega Flávio Cavalcante, que será sepultado hoje em Petrópolis, às 16 horas. Quando então voltaremos com a programação normal. Com a atitude muito digna do empresário e apresentador, o maior ícone da TV, Silvio Santos. Eu até pensei que quando faleceu Hebe Camargo, iria acontecer essa mesma coisa. Mas não aconteceu. Grande apresentador Flávio Cavalcante. Vamos lembrar agora da queridíssima atriz Lília Lemerts. Ela que nasceu em Porto Alegre, mãe da grande atriz Júlia Lemerts. Ela que ficou marcada como a primeira lena de Manuel Carlos. Começou na TV em 1968, no Terceiro Pecado, passando também por Baila Comigo, Final Feliz, Guerra dos Sexos, O Tempo e o Vento, Oxi Santeiro. Seu último trabalho foi em 1986, é um caso especial. Vários filmes. Lília Lemerts faleceu aos 48 anos de idade, de infarto no meu card, sozinha em seu apartamento no Rio de Janeiro. E foi sepultada no cemitério Jardim da Saudade, de Sulacap, no Rio de Janeiro. Alberto de Castro Simões da Silva. Ele que ficou conhecido como Bororó, grande compositor e violonista brasileiro. Muito amigo, cantor Orlando Silva. As músicas, como Da Cor do Pecado, que foi gravado por Silvio Caldas, Curare, gravado pelo grande Orlando Silva, que era seu grande amigo. Ele era sobrinho da Marquesa de Santos. Faleceu aos 87 anos de idade, em 7 de junho de 1986. Arnaud Canegal foi um grande compositor, principalmente marchinhas de carnaval, como O Gato e o Rato, Samba e Gargalhei, gravado por Carlos Galhardo, Grande Amor, em parceria, Marinho Cordovil e Fernando Lobo, gravado por DC Batista, entre tantos outros. Ele faleceu em 21 de março de 1986, no Rio de Janeiro. Ele tinha 71 anos de idade. Vamos também falar do compositor Cabana. Pouquíssimas informações sobre ele, apenas que ele faleceu no Rio de Janeiro, em 18 de dezembro de 1986, aos 62 anos de idade. O ator de filmes de faroeste, Yakima Kanute. Ele foi ator de rodeio, e também dublê. Ele também participou da série Bandit, trabalhou com o Joe Wayne, foi um grande ator. Ele faleceu no dia 24 de maio de 1986, aos 90 anos de idade. Super modelo norte-americana, Gia Karanji. Foi considerada pelos críticos da moda, como sendo a primeira super modelo da história. Ela brilhou nos anos 40 e 50, bem antes que esse título existisse. Ela faleceu muito jovem, aos 26 anos de idade. Ela contraiu o vírus HIV, acabou falecendo, vitimado pela AIDS. Uma das primeiras mulheres famosas, a falecer dessa causa, nos Estados Unidos. Uma belíssima modelo. Vamos falar do humorista Coluche, humorista francês, que faleceu aos 41 anos de idade, com um acidente de motocicleta, a caminho entre Cannes e Ópio, na França. Pela aos 41 anos de idade, no auge da sua carreira. Skatman Crotters. Ele foi ator, cantor e músico. Também foi dublador. Skatman faleceu, vitimado pelo câncer do pulmão, em 22 de novembro de 1986, em sua casa, em Van Nuys, Califórnia. 76 anos de idade. Vamos falar agora do jogador de futebol, Domingos Spitalet. Sino como Carnera, atuava como zagueiro. Pelo nome diferente, mas ele era paulista. Jogou pelo Esporte Clube Germânia, que teve que mudar depois, para Esporte Clube Pinheiros. Mas o seu destaque foi do Palmeiras, em 1933 até 1942. Depois, passou pelo comercial, e ainda defendeu a seleção brasileira, em três oportunidades, entre 1936 a 1937. Ele faleceu aos 77 anos de idade, em 7 de julho de 1986. Vamos falar de Elza Laranjeira, que foi também uma cantora brasileira, conhecida por ser esposa, do grande cantor Agostinho dos Santos. Faleceu jovem demais. Nós já fizemos várias homenagens para ele. E de acordo com os temas, de vez em quando ele aparece. Grande cantor. A música Só Danço Samba, fez sucesso com ela, Por Toda Minha Vida, Serenata do Adeus, entre tantas outras. Ela faleceu no dia 22 de julho de 1986, aos 61 anos de idade. Vamos falar do ator também, ficou conhecido na série Chaparral, de Faroeste. Leif Erickson. Ele faleceu no dia 29 de janeiro de 1986, aos 74 anos de idade. Eurides Ramo, que foi um roteirista, diretor e produtor de cinema brasileiro. Não tem nenhuma foto dele sozinho, infelizmente. Ele foi diretor da Escrava Isaura, Camilô da Rua Larga, Angu de Caroço, entre outros. Era especialidade, sua comédia, né? Exigiu também o Fuzileiro do Amor, Mazaropi, um grande sucesso. Só tem a informação que ele faleceu no ano de 1986, aos 80 anos de idade. Floriano Faisal, ele que foi rádio ator e compositor brasileiro. Era um locutor da rádio nacional. Trabalhou também na TV Rio. Faleceu no dia 26 de julho de 1986, aos 79 anos de idade. No Rio de Janeiro. Vamos falar de Lolita, cantora italiana, que também faleceu muito jovem. Ela foi encontrada sem vida, e infelizmente tiraram sua vida. Nunca se soube ao certo o que aconteceu. Ela faleceu no dia 27 de abril de 1986, aos 36 anos de idade. Kelly Grant, também um grande ator, americano, na era clássica de Hollywood. Ele faleceu aos 82 anos de idade, de hemorragia cerebral. Seu corpo foi cremado. Faleceu no dia 29 de novembro de 1986. José Fontana. Lembrando que se você quer um alô, sempre que você assistir um vídeo nosso, no canal Iuriz Alves, deixe sempre a sua cidade. É a dica para receber o alô. José Fontana, grande jogador de futebol, atuava como goleiro. Defendeu Curitiba, Vasco da Gama, Paragantino, Bangu e Portuguesa. Inclusive, a seleção brasileira. Após se aposentar, ele retornou para Curitiba, onde faleceu no dia 3 de abril de 1986, aos 74 anos de idade, em decorrência de um câncer. José Italiano. Foi mais um pedido do nosso amigo colaborador, Ricardo, lá de Porto Alegre. Obrigado. José Italiano, que foi um radialista e comentarista esportivo brasileiro. Trabalhou na Rádio Difusora de São Paulo, Rádio Excélsio, entre outras. Participou na TV Gazeta. Ele faleceu no dia 30 de setembro de 1986, aos 55 anos de idade. Jude Lawrence. Foi uma atriz americana. Ela se tornou meia-irmã da Marilyn Monroe. Que interessante. Ela faleceu aos 55 anos de idade, em U.J., em 10 de julho de 1986. Muito nova ainda, aos 55 anos. Vamos falar de Lúcia Delors. Foi atriz, foi radialista, foi locutora, foi dubladora. Colega de trabalho de Gamario Lago, na Rádio Nacional. Diversas novelas. Trabalhou muito na Herbert Richards. Ela fez a vovó Esther, em Os Altos, e a vovó Dulcina, um desenho animado Precious Pup, o autor da vovó no Brasil. Muito bacana. Em 1980, ela foi diagnosticada com demência, e sob os cuidados da filha, passou por várias internações, até falecer de sepsemia, e falência múltipla dos órgãos, em decorrência também do mal de Alzheimer. Em 22 de maio de 1986. Ela tinha 76 anos de idade. Phil Liot, baixista da banda de rock, Rock T. Liz, é seu jovem de mais 36 anos de idade. Vítima de insuficiência cardíaca, e pneumonia devido a sepsemia. Não preciso nem comentar o porquê, né? 36 anos de idade. Mãe menininha do canto A. Os mais respeitados nomes da Bahia, era Yalorixá, ou o famoso mãe de santo no Brasil. Inclusive, o nosso correspondente, Henrique Silva, que agora se denomina Henrique Barovero, ele trouxe as imagens, foi o primeiro a trazer as imagens de onde está sepultada a mãe menininha do canto A. Ela faleceu em Salvador, em 13 de agosto de 1986, de causas naturais, aos 92 anos de idade. O ator Marcelo Ibrahim, também foi outro que faleceu muito jovem, no auge da sua carreira, o ramo brasileiro, 24 anos apenas. Trabalhou em Armação Ilimitada, os trapalhões do rei do futebol, o servo de pedra, e estava em um sonho a mais. Ele faleceu no dia 2 de julho de 1986, suspeitou-se, segundo o Wikipedia, e pelas circunstâncias do seu falecimento, o ator teria falecido vítima da AIDS. No entanto, o laudo médico, emitido no dia 12 de julho de 1986, no Hospital São Vicente, onde deu-se o falecimento, disse que o teste foi negativo, e ele faleceu de uma infecção grave, levando a um quadro irreversível de pulmão de choque. Marcelo Ibrahim, foi sepultado no cemitério São João Batista, apenas 24 anos de idade, Milton de Oliveira, compositor, seu principal parceiro foi Haroldo Lobo, que compôs diversas músicas, entre elas, Vai Acabar Nosso Amor. Ele faleceu no dia 12 de dezembro de 1986, aos 70 anos de idade. Moderato Ustnayner, foi um jogador de futebol, apesar do nome, ele nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, jogava como atacante, participou do Guarani, do Cruzeiro, do Flamengo, e defendeu também a seleção brasileira, de 1925 a 1930. Ele faleceu em Pelotas, aos 83 anos de idade, no dia 31 de janeiro de 1986. Otto Gloria, que foi um técnico de futebol, ele era natural do Rio de Janeiro, e ele foi um técnico brasileiro, que atuou tanto no Brasil, como também em Portugal. Ele começou atuando como técnico do Vasco da Gama, depois América, foi para o Benfica de Portugal, Belenés, Portugal, Sporting, foi para a França, onde treinou o Olympique, o Marcelo, voltou para o Portuguesa, voltou passagens, mais uma vez, pelo Vasco da Gama, foram várias, Porto, Sporting, mais uma vez, seleção portuguesa, o Atlético de Madrid, olha, América, Grêmio, Santos, Monterrey, Nigéria, e encerrou sua carreira, no Vasco da Gama. Faleceu no dia 4 de setembro, de 1986, aos 69 anos de idade. Grande técnico de destaque mundial. O ator Paulo Gonçalves, mandou um abraço para Belém do Pará, Paulo Gonçalves era grande nome de Belém do Pará. Ele trabalhou começando em Shake de HD, grande sucesso da nossa TV. Anastácia, a Mulher Sem Destino, Cavalo de Aço, outro grande sucesso, Ossos do Barão, primeira vez, Gabriela, Casarão, Pai Herói, Elas por Elas, Pão Pão, Beijo Beijo, Amor com Amor se Paga, Selva de Pedra, foi seu último trabalho. Ele faleceu aos 61 anos de idade, vítima de um câncer no pâncreas. Querido ator, Paulo Gonçalves. Luiz de Pique, ele que foi um ator ítalo-brasileiro, e migrou para o Brasil em 1950, já participando do filme Modelo 19. Participou de O Guarani, Carino, Objeto Brasil, foi seu último trabalho, em diversos filmes. Ele faleceu aos 64 anos de idade, no dia 30 de julho de 1986. Vamos falar de Polly, que foi jogador de futebol também, jogou no americano do Rio de Janeiro, e jogou apenas na Copa de 1930, uma partida apenas, mas foi convocado para a Copa do Mundo. Ele faleceu no dia 13 de agosto de 1986, aos 77 anos de idade. Vamos falar da atriz norte-americana, Donna Reed. Seus principais filmes, A Felicidade Não Se Compra, e A Um Passo da Eternidade. Ela também fez uma participação no seriado Dallas, bastante conhecida aqui no Brasil. Ela faleceu no dia 14 de janeiro de 1986, aos 64 anos de idade. Vamos lembrar do ator dos filmes de Mazaropi, Alberto Duval. Ele que nasceu em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, mas faleceu em Fortaleza, no estado do meu Ceará, em 19 de agosto de 1986. Ele fez vários filmes. Ele fez 10 filmes com o grande Mazaropi. Vamos citar alguns? Fuzileiro do Amor, Chofer de Praça, Chico Fumaça, Zé do Periquito, Jeca Tatu, Tristeza do Jeca, Vendedor de Linguiça, entre tantos outros. Também participou de Escrava Isaura, que foi seu primeiro trabalho. Ele foi diretor aqui no Wikipédia. Colocaram Casa dos Artistas, mas é o Retiro dos Artistas. Ele faleceu vítima de um infarto, em 19 de agosto de 1986, morando já em Fortaleza, no estado do Ceará. Rony Cordy, um dos grandes cantores, que passou pela Jovem Guarda. Fez muito sucesso com a versão Biquíni de Bolinha Amarelinha, a versão de Hervé Cordovil. O seu maior sucesso foi também Rua Augusta. Ele era filho do Hervé Cordovil. Ele faleceu muito jovem, aos 42 anos de idade, estimado pelo câncer. Uma grande perda. No dia 6 de janeiro de 1986. Sadi Cabral, que também foi ator, ele trabalhou em Lampião, Rei do Cangaço, Chuvas de Verão, Os Cangaceiros de Lampião, Rio 40 Graus. Seu último trabalho foi O Menino Arco-íris. Ele faleceu aos 80 anos de idade, no dia 23 de novembro de 1986, e timado por uma parada cardíaca. Querido ator. Charles Starrett, um dos maiores atores dos filmes de faroeste, Nosso Eterno Durango Kid. Ele atuou em cerca de 115 filmes. Ele se aposentou muito cedo dos filmes. Com 48 anos de idade, ele já tinha independência financeira. Starrett faleceu seis dias antes de completar 83 anos de idade, em Moreno Springs, Califórnia, nos Estados Unidos. Harvey Stephens, ator também americano, faleceu no dia 22 de dezembro de 1986, aos 85 anos de idade. Se falar de Tupanzinho, jogador de futebol, faleceu também, jovem ainda. Começou sua carreira no Bagé. Passou pelo Guarani, também de Bagé, Palmeiras, Grêmio, e Nacional do Amazonas. Tupanzinho faleceu vítima de um aneurisma cerebral, em 16 de fevereiro de 1986, com apenas 46 anos de idade. O Biraci Hidalgo, que foi ator, produtor, empresário, apresentador de TV, e diretor de teatro brasileiro. Foi o co-criador do teatro profissional do negro, o Tepron. Foi casado também com a produtora Alzira Hidalgo, também já falecida. Ele faleceu jovem demais, aos 37 anos de idade. Um quinto tempo antes de completar 37 anos de idade. O Birajara Fidalgo faleceu na manhã, no dia 3 de julho, no Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro. Ele tinha recebido há pouco tempo, um transplante de rim. Ele já sofria de insuficiência renal. Há muito tempo. Velho Faceta, Constantino Leite Moisaques. Ele nasceu em Carpina, em Pernambuco, em 8 de janeiro de 1925. Faleceu também no estado de Pernambuco, em agosto de 1986. Era conhecido como Velho Faceta. Foi um personagem, um pastoril, de Pernambuco. Dicas como, É Mais Embaixo e Bacurinha, foram emplacadas por Jacrinha. Era o de sua autoria. O casamento da filha do seu Faceta, e teve uma versão bastante conhecida, feita pelos Trapalhões, chamada Filha do seu Faceta, ou Papai Eu Quero Me Casar. Papai Eu Quero Me Casar. Essa aí era também dele. Os Trapalhões fez bastante sucesso. Ele faleceu aos 61 anos de idade. Essa história é maravilhosa, que eu também não conhecia. É muito bom fazer esse vídeo, é por isso que fascina. São muitas histórias, a gente conhece um pouco da história. Porque para fazer a pesquisa, eu tenho que ler a história praticamente toda, de todos eles, para deixar os tópicos mais interessantes para vocês. Então, isso me enriquece culturalmente demais. E por isso que eu adoro fazer esse vídeo. Teve um, que eu não vou citar o nome para não dar, é... hipópio, né, para ele. Mas ele com certeza vai assistir. que ele assiste e dá aquele velho para baixo. Descobriu... Descobriu não. Viu o meu WhatsApp, no meu canal tem, né? E entrou em contato. Ah, essa série é muito chata, é muito longa, é só gente que a gente não conhece. Pobre de espírito, né? E eu respondi para ele, olha, se esse vídeo dá sempre umas boas visualizações, mas se desse 10, 5, uma visualização, mesmo assim, eu faria essa série. Por quê? Ah, essa série dá poucas visualizações, ele falou, né? Mas eu falei, se desse uma pessoa, eu faria, porque está me enriquecendo culturalmente, eu conhecendo tantas histórias. Então, eu acho incrível que quem assiste, quem gosta, quem assiste até o finalzinho, sabe dessas curiosidades, enriquece muito os conhecimentos e lembrar de tantos artistas. Então, obrigado a você, que mesmo assim assiste o nosso trabalho, mesmo deixando críticas. Vamos falar de Teddy Wilson, ele que foi um pianista de jazz norte-americano. Ele tocou com grandes nomes do jazz como luz, Armstrong, Billy Holiday, Ella Fitzgerald, entre outros. Ele faleceu no dia 31 de julho de 1986, aos 73 anos de idade. Yara Salles, ela que foi atriz, ela foi atriz e radialista brasileira. Ela trabalhou no teledrama, Cabocla, Coração ao Lado, e seu último trabalho foi Eu Prometo, isso na TV. Era mãe dotiva do Perry Salles, que foi casado com a Vera Fischer. Também a Miriam Meller, que era mandar um abraço, está aqui ainda com a gente, grande atriz e dubladora. Ela é espanhola, mas é naturalizada brasileira. Ela faleceu na cidade de Bananal, no estado de São Paulo, depois do terceiro infarto, no dia 26 de junho de 1986. Antes de terminar, a Maria Barros, obrigado, viu, pelo carinho, pelos pedidos, de diversas pessoas, que se não fosse ela, Ney, lá da Bahia, também fez pedidos. Nosso amigo Valmírio Procópio, também fez pedidos. O nosso amigo Ricardo, lá de Porto Alegre, fez pedidos, porque a pesquisa é sempre feita, mas sempre deixa escapar alguém. E aí, com os pedidos, fica ainda mais fácil. O Wilson Miranda, fez muito sucesso, pré-jovem guarda, né? Venha ver o que eu sou, alguém é bom de alguém, sorri e chorar, estou começando a chorar. Então, são várias músicas, que fizeram sucesso, na voz de Wilson Miranda. Bata Baby, né? A versão de Hero Richard, grande lenda do rock, passou pela jovem guarda, né? Um dos grandes nomes. Ele faleceu em 20 de junho de 1986, com apenas 46 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca, quando ele estava no seu carro, parado num sinal de trânsito em São Paulo. Ele foi sepultado no cemitério do Araçá. Olha, seria uma ótima oportunidade, viu meu amigo Rafael Simão, mas ele está meio afastado, né? Devido ao seu trabalho, e também ao seu canal, né? O RS Apresenta. Se você não conhece ainda, conheça. Outro canal que eu quero indicar pra vocês, que eu fiquei conhecendo agora, trabalho fantástico, faz visita também a Tumbloss, através do Bruno Madeira, me indicou esse canal, eu fui conhecer, adorei o trabalho, foi o canal La Tumba. Desejo toda a sorte do mundo, que você que gosta do trabalho do Euris Alves, acompanhe, se inscreva no canal do Rapaz, está começando agora, pra dar aquele incentivo, porque são poucos. Quando eu comecei, só tinha mesmo o Messias, né? Quando eu comecei a fazer esse trabalho de homenagens, e hoje já tem outros canais, e alguns que são parceiros da gente, como o Elso do Meu Brasil de Histórias, o Humberto também, eu fiquei muito grato, quando ele entrou em contato comigo, pra fazer essa parceria, perto do canal Caçadores de Lugares Perdidos, depois veio o Carlos Me Explica Isso, que está aí também com um grande canal de homenagens, fazendo visita a Tumbloss, entre outros, e agora fico muito feliz de estar surgindo mais um canal, que é o La Tumba. Então se você gosta do nosso trabalho, se inscreva lá, é um pedido carinhoso meu, tá bom? Você que gosta do Euris Alves. Vamos lá, vamos agora homenagear Nelson do Cavaquinho, que foi um grande sambista, compositor, tocava cavaquinho, tocava violão, ele tocava apenas com dois dedos, é igual a mim, mas claro, com um talento incrível, não é eu não, só faço arranhar. Frequentou muito o Morro da Mangueira, onde conheceu Cartola, Carlos Cachaça, entre outros, dono de inúmeros sucessos, e faleceu na madrugada do dia 18 de fevereiro de 1986, aos 74 anos de idade, vítima de enfisema pulmonar, o nosso querido Nelson do Cavaquinho. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos atender o pedido aqui do nosso amigo Valmírio Peonório, que nos pediu para que a gente não esquecesse do Hélio De Angelis, que foi um piloto de Fórmula 1, fazendo isso, olha, está com mais de ano, me pediram para que eu fizesse piloto de Fórmula 1, e eu ainda não fiz, mas vou fazer, eu prometo a vocês que vou fazer, porque são muitas ideias, umas vão passando na frente das outras, quando a gente dá um estalo, mas a gente tem centenas de ideias para fazer para vocês. Obrigado. E obrigado pelo pedido. Ele era nascido em Roma, em 58, faleceu em 15 de maio de 1986, foi um piloto italiano de Fórmula 1, inclusive, ele deixou a Lotus, no final da temporada de 1985, foi quando o Ayrton Senna entrou, e ele ficou meio incomodado, pelas atenções, virem para o novo piloto, Ayrton Senna, na Lotus, e ele foi, saiu da equipe, e foi substituído por John Drew Files. E em 1986, De Angelis, correu pela Bredman, era outra equipe famosa também, quando o Nelson Piquet, saiu para a equipe Williams. Infelizmente, ele faleceu, durante os testes, no circuito de Paul Ricard, na França, a asa traseira, soltou, enquanto ele pilotava, em alta velocidade, fazendo com que o carro, perdesse a pressão, a aerodinâmica, das rodas traseiras, botando sobre a barreira de segurança, infelizmente, pegando fogo. O impacto não foi o que causou o falecimento dele, foi a demora, porque ele não conseguiu sair do carro, e também demorou a chegar o socorro. Infelizmente, faleceu muito jovem, auge da sua carreira, no dia 15 de maio de 1986, com apenas 28 anos de idade. Então, esse foi o vídeo de hoje, relembrando, os famosos que faleceram, no ano de 1986. Deixa eu mandar aqui, a lousa agora, vou mandar, para os amigos, para as amigas, que assistiram, famosos que faleceram, no ano de 1985. O Luiz Calvo, lá de Itapuã, o Numismática Colecionismo, pediu aqui também vários nomes, mas a gente está lotado de pedidos, tá bom, Numismática? Mas fica guardado o seu pedido aqui, de grandes nomes do Espírito Santo. Valmirio Péonório, que pediu aí, fez o pedido, foi atendido. Bruno Madeira, um abraço, Alexandre Lopes, Geraldo Roque, o Jean Moraes, também, de Codó, no Maranhão, Meire Lazier, obrigado sempre com a gente, sempre carinhosa, e lembre-se, deixe sempre a sua cidade, que a gente mande aquele alô super especial, por carinho. A Cláudia, de São Paulo, também, obrigado. Maria Helena, Vilas Boas, beijo no coração. André Luiz, obrigado pelo carinho. Antônio de Matos, a Maria Lúcia Douglas, Jorge Custódio de Souza, sempre com a gente, Leonardo Fernandes, abençoado de Deus, Maria Barros, fez bastante pedidos, como eu já falei, o Douglas de Vitor, José Loula, obrigado, o Aston Barreto, o Beloni Braga, de Carazinho, no Rio Grande do Sul, obrigado, o Alexandre Moraes, de Porto Alegre, Jorge Tatsuta, lá do Japão, o Valdir Ney Rocha, o Maicon Silva Oliveira, e o Caio Ceará, de Queretaro, também, obrigado a todos vocês, pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se não for inscrito, no nosso canal, um abraço, e até o próximo vídeo, do canal Lourdes Alves, o seu canal de homenagens, até lá.